Olá, bom dia! Hoje é 9 de abril de 2019, terça-feira. Bom dia, André Capiberib, bom dia, Renato Abreu, bom dia aos nossos queridos ouvintes da rádio Associação, bom dia, Paramuti, bom dia especial para aqueles que partilharam o nosso vídeo ontem, como a Sandra Cabral, o Jesus Alves, o André Luiz Fernandes, o Alexandre Viana, o Júlio César Targino, a Franciquinha Cunha, o Francisco Edivar, o Grijalva Costa, o José Soares, o Márcio Borges, o Olavo Souza e o Alexandre Viana. Bom dia para quem já nos alcançou aqui pelo WhatsApp, 916-1470 como afro, do lado do Montezio, o Joé de Paiva, o Odair de São Paulo, o afro lá do Rodolfo Teófilo, o Lúdio Huberto, o Zé Caguiar e o João Mereré e o doutor Paulo Roberto, que já está aqui no Facebook, assim como o Grijalva, parente lá de Ubajara. Bom dia, eu queria já começar fazendo um pequeno reparo, viu, nosso querido Renato. O desastre lá do exército, o assassinato, não teve nada de furo de bloqueio não, tá? É como se você estivesse saindo da sua casa. Pois é, foi um desastre total, porque ele, na verdade, ele até reduziu a velocidade porque ele ia entrar na estrada. Aí o pior desses praças, são todos praças do exército, é porque ainda mentiram, né? Levaram o exército a soltar uma nota dizendo que foi um revídio a uma agressão de bandidos. É como se eles tivessem, como se tivesse havido um tiro de dentro do carro contra eles e eles reagiram. Uma coisa de doida. A sorte é que tinha muita testemunha e pessoas correram quando viram o desespero. Imagina você estar dentro de um carro, sem nada, normal, tá indo pra um chá, né, de bebê. Aí aquela metralhada. Aí veio gente da comunidade tentando proteger. Outro cara foi baleado, tá no hospital. Aí os soldados foram dizer, e o exército soltou essa nota, dizendo que, olha, ou os soldados reagiram a uma agressão criminosa de bandidos. Depois, como a própria testemunha foi vista lá, o exército voltou atrás, né, e disse que não. É tanto que eles foram presos ontem, os 10 praças foram presos, prestaram depoimentos e foram presos. Por que foram presos? Porque em virtude de descumprimento de regras de engajamento. Eles atiraram sem que houvesse ameaça. Foi realmente um assassinato. Agora dizer que isso é do exército, pelo amor de Deus, o exército aí foi vítima também, porque esses maus praças também levaram o exército a soltar uma nota mentirosa que não condizia com a realidade. Aí, hoje, vão ser julgados por uma junta militar. Eles não vão pro tribunal de júri, por exemplo, da justiça comum, porque é da regra, né. Desde o Temer foi feita essa regra, e qualquer crime, e nesse caso, mesmo que tenha sido um assassinato, é tido como crime militar. Sendo crime militar, então, é uma junta militar, é um tribunal militar que vai julgá-los. Eu vi essa história, né. Eu vi essa história, né. Eu vi essa história, né. Pois é. O que é que ela fazia lá, tão, tão distante, né. E outra coisa, PC do B, né. Cadê, né. Por favor, né. Agora, hoje, você falando das histórias... Você falou aí de... Que é uma coisa boa, né. O deputado falou também na Assembleia, que era uma atitude boa do Bolsonaro, essa história dos pardais, né. Pois bem, e eu tô lembrando aqui da Ombudsman, por duas vezes, né. Dois domingos consecutivos, trata... Trava um embate aí com seus leitores, quando ela deveria ser a defensora dos leitores, e tá sendo advogada do jornal, na primeira coluna, ela diz que o jornal O Povo jamais divulgou qualquer coisa boa do Bolsonaro, porque não havia nada de bom no governo do Bolsonaro pra você publicizar. Palavra de Ombudsman. Eu até disse, olha, se ela quisesse ir pra um lado e dizer como o Milo Fernandes, o jornalismo é oposição, né, ou então do Jorge Wora, o grande Jorge Wora, que diz que o jornalismo é aquilo que você publica e o que não quer que se publique, o resto é publicidade. Mas não. Se ela tivesse ficado a rir, eu até ainda diria, não, tudo bem, ele tá fazendo oposição, assumiu esse seu papel. Mas não, disse que não colocava nada de positivo, porque nada de positivo havia. Na verdade, há de positivo. O certo é que, mesmo que tenha de positivo, o jornal O Povo trata como negativo. E eu lembro do Érico Firme, numa coluna toda, falando sobre os pardais, e sempre sobre o viés negativo. Que o mais importante, o importante não era mudar o pardal, o importante é o que é que via em troca. Só que ele não sabia o que é que via em troca, né? Então, se ele dissesse que o mais importante é o que tinha em troca, ele tinha que saber o que é que via em troca, a poder fazer a crítica. Mas ele nem sabia ainda o que é que via em troca. O que o Bolsonaro fez, na sua percepção e intuição popular, todos nós compreendemos isso, tecnicamente, você pode até dizer, não, o pardal reduz, tem isso, reduz mortalidade, reduz acidentes, tem que ter um trabalho disso daí. Mas o grosso da população entende o pardal, como lamentavelmente ele tem feito isso, como um arrecadador de dinheiro, é mexer no bolso do cidadão. Lamentavelmente, se transformou nisso daí. Um pardal escondido revela exatamente isso daí. Porque se fosse, por exemplo, o objetivo maior, a redução do acidente, eu coloco o outdoor, bem grande, perto do pardal. Aqui tem pardal, cuidado que eu vou te fotografar. Então, isso daí sim. Obrigado. 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 Pois é, eu acho que tinha que ter um autodom anúncio bem grande. E aí sim, aí você chamava atenção. Mas não, cara, eu acho que o cara quer é que o cidadão passe ali com 5, 6, 10 quilômetros a mais de velocidade para receber o dinheiro e acabou-se. Bom dia para a Elisabeth Magalhães, para o André Lima. Eu queria que vocês comentassem a respeito dessa nova mudança de ministro no MEC. Eu queria saber o que a educação ganhará com esse novo ministro. Eu posso te dizer... E aí sim, aí sim, aí sim, aí sim, aí sim. E aí sim, aí sim, aí sim. Está muito doida essa matéria do diário, mas não é de agora, né? Desde as primeiras coberturas do Diário para o Nordeste, depois da metade da cobertura, num tom completamente esquisito, até de técnica jornalística, Eu estou aqui de memória, porque eu fiz esse comentário aqui, lá do interior, um tom choroso, sentimentalóide, para humanizar a matéria. É coisa antiga, jornalismo antigo. Tudo bem, se fosse só essa questão de linguagem, essa questão de técnica jornalística, vá lá. Mas o pior é a interpretação e esse viés de culpar o policial. O policial foi culpado no Diário do Nordeste desde os primeiros momentos. Nessa matéria de tom sentimentalóide, eu fiz aqui, todas as vezes em que o jornalista se referia aos bandidos, jamais dizia essa expressão, bandidos, sempre suspeitos. Eu até fiz uma comparação no jornal Povo, porque o jornal Povo evoluiu. Nas primeiras matérias, também era sempre suspeito. No jornal Povo, aí teve uma matéria que eu até soltei fogos aqui, porque eu usava três qualificações para esses caras. Uma hora chamava de bandido, outra hora chamava de criminoso, e outra hora chamava de assaltante. É claro que aí a questão de redação, você para não cair na repetição linguística, ia colocando adjetivos. Mas lá no Diário do Nordeste, nem mesmo para você fugir da repetição, jamais os bandidos eram chamados como tais, sempre de suspeitos. E, na verdade, segundo o jornal, o grande suspeito mesmo eram os policiais. Na verdade, na matéria, os bandidos eram suspeitos, e os policiais não havia nenhuma dúvida em relação a eles. Eles é que atiraram, eles é que mataram, eles foram responsáveis pela operação toda. Toda a operação, é bom que se diga, por princípio. Por conceito, é causada pela ação dos bandidos. A polícia não tem uma ação, a polícia tem uma reação. Se os bandidos não fossem para lá, se os bandidos não tivessem levado os reféns, não teria acontecido a tragédia de milagres. Houve algum problema de abordagem, de técnica policial? Eu não sei, não sou especialista nisso. Eu vejo jornalisticamente como é que isso foi tratado. E no Diário do Nordeste, lamentavelmente, aquilo dali não é jornalismo. É tomar posição de um lado, o lado dos bandidos. Porque o jornal é sempre do lado da sociedade. Ali foi um crime contra a sociedade, reiterado. Um crime reiterado. Um crime de sequestro, fez reféns. Um crime de latrocínio, porque roubou e depois matou em relação a esse daí. Qual é o problema? Eu acho que o Plácido, o doutor Plácido, não conheço pessoalmente, eu acho que está certo. E o jornal tinha que fazer uma meia-culpa, porque o tratamento que ele deu nessas matérias desde então é chamar os bandidos de suspeito e colocar a polícia sob suspeição. Mais que isso, na visão do jornalista, nas entrelinhas, não tinha suspeição. Tinha toda uma construção de narrativa para dizer que a ação foi desastrada. não se nega isso, por causa das consequências, mas é como se tudo fosse culpa da polícia. Por favor, é um erro fatal do jornalismo do Diário do Nordeste. Nem o Jornal Povo conseguiu fazer isso daí. Deixa eu dar um bom dia para o... Você é doido? O cara, imagina você, faça um pouco de empatia, né? Porque tem gente que tem raiva de policial. Conheço pessoas que têm raiva. É policial, tem raiva. Eu não entendo até, isso é uma coisa meio patológica, né? Mas agora faça um pouco de empatia. O policial sai de casa. Neste caso de milagres, né? Junta ali aquele pessoal, os policiais, olha, vai ter um confronto, vai ter um assalto lá, nós vamos reagir. Os caras estão colocando a vida em risco. Agora eu te pergunto, eles estão colocando a vida em risco em benefício próprio? Para salvar, guardar algum interesse seu, algum patrimônio seu, a sua família estaria em risco? Não. Eles estão ali para salvar a sociedade. Quem está se colocando em risco, em benefício próprio, é a bandidagem. Porque sabe que vai ter, pode ter um troco da polícia. E eles vão lá para fazer o quê? Para agredir. Vão lá para roubar, para se dar bem. Aí na hora que tem a reação da polícia, cai essa imprensa vagabunda. Lamentavelmente, eu não gosto de usar essas expressões, mas essa cobertura do Diário do Nordeste é uma cobertura vagabunda. Porque lá, eu até então, naquela época, dizia só que era a linguagem, que estava equivocado. Mas quando eu vejo agora que o Ministério Público coloca a sua denúncia, aí o Diário se insurge contra a denúncia, que estaria equivocado, que estaria cheio de contradições, aí eu vejo o procurador com uma contradição. O Diário dá uma ideia de que dentro do núcleo do Ministério Público tiraria alguém contrário àquilo que foi colocado. E o Ministério falou, olha, todo mundo está a favor, é isso mesmo. É porque nós chegamos a essa conclusão. E os caras se debruçaram com os elementos necessários para chegar a essa conclusão. Enquanto os jornalistas estão apenas a ouvir fulano, se leva pelo clima de comoção. É claro que a gente lamenta muito. Era bom que não tivesse ouvido morte nem de bandidos. Quanto mais de inocentes. Mas depois que acontece, é você querer colocar a culpa nas costas da polícia. Isso é vagabundagem. Isso não é jornalismo. Vamos lá. Bom dia para o Hidroberto Gugel. Bom dia para o Elton Pereira, que retransmite o nosso programa na sua web rádio. O Zezinho Albucar, que você assistiu ontem, o Delfim no Roda Viva, não assistia, dormo cedo, ainda ontem à noite estava trabalhando. Ótacília Guiá da Cunha, o que está acontecendo com o som da Rádio Assunção. Está muito ruim. Ela é Nisse Braga. Bom dia, Luciano Clemo. Pois bem. Aí hoje, ministro ainda, né? Na saída. Hoje a coluna do Hérgio Firme toda foi para dizer que o Bolsonaro aqui fez fake news, porque o Bolsonaro disse que a Catanha tinha programado, tinha dito que o ministro ia sair. Aí, como jornalista mala, né? Já escorregado, para não pegar depois que foi uma barrigada, ela disse que a decisão já foi tomada para o ministro sair. Mas ela deu um áris de furo. Olha, furo. Você dá furo. Ah, o Bolsonaro decidiu tirar o ministro não sabe quanto, né? Então isso não pagaria muito bem. Mas seria um bem um furo. Para dar o furo, né? Para trazer para si, a jornalista deu como fato concretizado, o cara iria sair. E, para desmentir ou não, o Bolsonaro não demitiu o cara. Só aconteceu ontem, na segunda-feira. Aí está o Hérgio Firme na coluna toda dele, dizendo que o Bolsonaro, sim, é que foi fake news e que trava uma batalha contra a imprensa. Aí fala do ministro, fala no fim e diz assim, legado de Vélez. Ou Vélez, como diz o André, né? Pois é, Érico, é porque tu se liga só nas questões em que a imprensa divulga e do seu viés negativo. Eu concordo com você, Érico, que ele cometeu muitos erros e muitos dos recursos foram interessantes. Demonstra até grandeza você reconhecer o erro e recuar. Coisa que jornalista não gosta de fazer. A não ser o nosso querido Renato, eu quero também me juntar, porque na época eu também falei, ah, tá correto lá o André, saiu o presidente, assume o vice e acabou-se. Mas jornalista não gosta de fazer essas coisas. Pois bem, o Vélez fez uma coisa que há 40 anos vinha no Brasil, eu até comentei aqui, porque é uma coisa mais técnica, sempre se exige agora. Ah, tem que ter um técnico. Mas e quando o cara toma uma decisão técnica, as pessoas não compreendem, não sabem avaliar essa coisa técnica. O que gosta mesmo é de falar do lado político. O sistema fônico de alfabetização. O ministro, foi com o ministro Vélez, no seu pouco tempo de ministério, ele disse que, olha, a partir de agora, no Brasil, só vai ter o sistema fônico de alfabetização. Até então, conviviam os dois sistemas. Este sistema fônico e o sistema construtivista. Por isso que eu estou dizendo, é uma coisa técnica, difícil de falar, mas aí não seja tão ignorante. Eu posso até dizer, é possível que ele tenha feito algumas coisas, eu não tenha compreendido, mas não. Ele é fatal, decisório, o Érico Firmo, para dizer que não teve nada de bom. Pois bem, o outro sistema é o Paulo Freire, construtivista. O que nós aprendemos, nós todos aqui, que estamos ouvindo, certamente, é o B com A da Beabá, B com E da Beabé. Esse é o sistema fônico tradicional. Aí vem os construtivistas. Há muita teoria nas aulas, nos cursos de pedagogia. E aí distancia o professor do chão da sala de aula. E certamente é esse descomparso entre os teóricos e os pragmáticos. Um dia o Cláudio Correia Casco, que é um grande estudioso da educação, um homem da área, e diz, olha, o que falta aos nossos professores é fazer o baião de dois, o Beabá. Aí não fica inventando, fica com a lua, olhando para a lua e esquecendo o chão da sala de aula. Aí inventa-se as teorias construtivistas, que o aluno deve ser alfabetizado por meio do contexto, é uma coisa mais política, a partir daí ele vai entendendo, bulhufas. Tudo bem que existiam esses dois processos. Existindo os dois, os nossos queridos professores sempre davam preferência ao construtivista, que era o da moda. Se você faz o Beabá, você é tido como retrógrado. Pois agora o ministro diz, não tem mais esse negócio construtivista. Porque essa alfabetização construtivista, que fez com que em Sobral, e o Brasil inteiro, falando em Sobral, porque Sobral é um exemplo, que o Cid, quando chegou, os meninos terminavam o oitavo, nono ano, sem saber nada. Estavam analfabetos. É o que eu chamei na época de analfabetismo escolar. Os pais, coitados, achavam que os seus filhos iam para a escola para aprender, e os alunos simplesmente não aprendiam, não sabiam nem assinar o nome, não sabiam ler. E quando liam, não tinham ideia do que estavam lendo. Apenas era como um papagaio, que fosse dado a entender, a repetir aquilo dali, mas sem a menor compreensão de que ele estava lendo. Pois é, aí eu chamo de escolar, porque o funcional, você pode estar fora da escola, e se o analfabeto funcional não saber escrever. Quando eu falo analfabeto escolar, é porque você foi para a escola, André. Então, supõe-se que você, na escola, está ali aprendendo a ler e a escrever. E isso não estava acontecendo. O resultado é que nós somos um vexame nos testes internacionais. O Brasil gasta para caramba, gasta muito em educação, e o resultado é pífio. Quando vai para a comparação, quando vai para o PISA, que é um teste internacional para a OCDE, o Brasil não é ainda da OCDE, mas participa como país convidado. Então, ele está lá, ele fica na radeira dos grandes países, que não investe tanto em educação, que investe melhor. Então, isso foi um grande ato do ministro, que ninguém falou muito. Por quê? Porque seria uma coisa positiva, e eles não querem falar de uma coisa positiva. Eu vi até gente falando, mas tentando criticar. Mas só que a crítica era insubsistente, porque quando você diz, qual é a crítica que você faz se esse método usado está deixando as pessoas analfabetas? Se elas não são alfabetizadas? Pois é. Então, ministro, acabou com isso. Agora, voltando assim, o que é que nós ganhamos? Olha, a saída do ministro já é um grande ganho. Porque, independentemente do seu currículo, das suas potencialidades acadêmicas, como gestor, ele era um banana, como você acabou de dizer aí. Então, ele era um péssimo gestor. Ele, uma hora ia para um lado, outra hora ia para outro. Ele ficou numa guerra ali, entre, dizem que olavistas e militaristas, e não sabia, tentava agradar um e agradar outro. Não, esse ministro, e assim, Renato, só para informar, esse ministro é olavista, esse que está entrando, né? Agora, vão dizer que é olavista, mas ele estava lá, junto com o Onyx, e ninguém dizia que ele era olavista. Ele estava lá, cumprindo a sua função, maravilhosamente. Se ele vier para o MEC, e cumprir maravilhosamente a sua função, não interessa se ele é olavista, se ele é do militar, ou se ele é do bolso do Bolsonaro. Interessa, sim, para nós, é que o ministério, acho que no governo, tem três grandes pilares ministeriais. Um é o da economia, que está muito bem, muito bem colocado, como Paulo Guedes, maravilhoso. O outro, Moro, né? Que está muito bem, mas ainda não conseguiu, porque o Congresso não quer passar as coisas dele. E o terceiro, o mais sensível de todos, é o da educação, porque nós vivemos um atraso enorme em termos de proficiência, em termos de conhecimento, e uma nação não tem futuro se não tiver uma boa base educacional. Porque hoje, o que faz a diferença no competitivo mundo dos negócios é a produtividade. E só se consegue produtividade com tecnologia. E só pode ter tecnologia quem tem uma boa educação. Então, o Brasil tem que virar essa página, tem que trabalhar bem o MEC. E o nosso querido Vélez não estava trabalhando bem, estava metendo as mãos pelos pés. Que possa ter a questão ideológica, sem dúvida. Nós vimos ontem aqui que os livros de história adotados pelo MEC, um paradidático, ou mesmo de história didáticos mesmo, não tratam Cuba como ditadura. Isso é um absurdo. Então, tem que ver também essa questão ideológica, mas sem deixar de lado a coisa técnica, que é fundamental para o Ministério da Educação. E como eu falo mal dele sem conhecer, um dia eu vi uma doutora falando do Olavo de Carvalho, e eu perguntei, você leu algum livro dele? Não, não, porque eu li. Eu disse para ela, eu li um livro, interessante, e estou lendo outro que é ainda mais aprofundado, que fala sobre Epicuro, sobre filosofia. Aí ela para tentar me desqualificar, mas você lê alguma coisa sobre Epicuro? Eu digo, eu estou te fazendo a mesma pergunta. Você lê alguma coisa sobre Olavo de Carvalho? O que ela disse é que, o que eu ouvi os tweets deles, diz, olha, há um abismo entre o que ele fala nas redes sociais e fala ali como estratégia para chamar a atenção, que se ele não fizer aqui e dali ele passava em branco, chama realmente a atenção, é um cara que você, ninguém fica indiferente diante dele, ou para gostar, ou para detestar. Aliás, tem uns que tentam que detestam Olavo de Carvalho sem conhecer nada dele. Nada. Então, como é que pessoas da área acadêmica têm esse tipo de preconceito? Aí a gente pergunta assim, o que acontece nas universidades brasileiras? Um dia, a universidade, o nome já diz, universo, universidade, é o locus do pluralismo, do embate de ideias. Lamentavelmente, hoje, a universidade foi conquistada pela esquerda e se tornou um gueto. Um caso recente lá na Paraíba, no dia 31 de março, foi o Brasil Paralelo, que é um portal que estuda de histórias, que faz, que buscou documentos lá na Tchecoslováquia, que comprova a atuação do regime comunista, socialista, comunista, eles nunca vão acontecer, é uma utopia, não existe comunista, porque o primeiro comunista não tem Estado, e lá no socialista o Estado era acima de tudo. Então, o regime socialista, estava aqui a KGB, estava aqui a STB lá da República de Tcheca, insuflando, aliciando brasileiros para fazer a sua revolução. Pois bem, é um filme, eles não viram o filme e foram lá, fizeram um protesto para que o filme não fosse exibido na universidade. Olha que gente estúpida, como diz o Caetano, olha que gente estúpida, primeiro vejam, assistam ao filme e aí façam a sua crítica. Quem assistiu ao filme, porque eles acham que o filme é como se fosse botando nas alturas o golpe, a ditadura. Não, o filme, que volava de cavalo, chama o golpe de golpe e chama a ditadura de golpe. Mas ele reconhece o papel que foi importante naquele golpe, que foi um golpe pedido pela sociedade brasileira. O que é a sociedade civil brasileira se não estava ali? Tinha a igreja, tinha a população no meio da rua pedindo, grandes passeadas, tinha a OAB, tinha a imprensa. O que é que não seria a sociedade civil dentro disso daí? Então, a sociedade civil como unânima, quase que uma unânima, pedia que os militares acabassem com aquela bagunça que foi o governo do fraco João Goulart, que sequer resistiu. Não houve golpe mesmo, porque não houve resistência. Para o golpe se dizer que foi mesmo o golpe, o João Goulart tinha que ficar no governo e ser apiado do governo. Ele fugiu antes de ser apiado. Então, fica até difícil você qualificar. Por isso que o Bolsonaro diz, olha, não teve um policial que sequer tenha jogado os pés numa porta de uma instituição, por exemplo. Eu lembro do Sebastião Neves, que golpe é esse? Que os tanques paravam no sinal vermelho. Os tanques saíram no sinal vermelho e fecharam, eles paravam. Obedeciam as regras que estavam por aquilo dali. Então, tem que refletir. Pois os estudantes, os universitários lá de João Pessoa impediram a exibição do filme. E eu estou dizendo, o filme trata, agora o filme reflete. É um documentário com muita gente falando. o que foi a ditadura, como foi, como é que não foi, e contextualizando. Isso é muito importante. É muito importante jogar luz sobre a história brasileira, que até então nós somos uma versão. Como é? Pois é, principalmente na universidade. cara, pois é. Agora sim, eles ficam rememorando. O Olavo disse uma coisa interessante, né? Olavo, olha só como Olavo, toda vida que esses caras querem desqualificar, aí coloca assim, eu vi até o Hélio Schwarzman, um cara que eu gosto tanto. Aliás, hoje o Hélio Schwarzman, no artigo dele, ele já fez um artigo golpista, achando que o Bolsonaro não terminaria o seu mandato. Hoje, no artigo de hoje, mesmo depois dessa pesquisa da sua data folha, dizendo que cai o Bolsonaro, ele está dizendo que acha que o Bolsonaro, se não houver uma hecatombe na economia, vai até o fim. Eu acho que ele não estava bem quando escreveu aquele artigo, dizendo que o Bolsonaro não chegaria ao fim do seu mandato. Pois bem, Olavo de Carvalho, incluindo esse nosso querido amigo o Hélio Schwarzman, que eu acho uma cabeça boa, esses acadêmicos, quando não tem, ah, cadê o Lattes, o Currículo Lattes do Olavo de Carvalho, esse preconceito academicista. Eu conheço doutores meio analfabetos ainda por aí. Difícil dizer isso, né? Eu conheço gente analfabeta dentro da universidade, gente que não sabe ler, escrever dentro da universidade, e vai ter um diploma depois. Aí cria essa coisa do diploma, cadê o diploma? Pois bem, então toda vida que queriam desqualificar o Olavo de Carvalho, diziam, o astrólogo Olavo de Carvalho, porque um dia o Olavo estudou, se entusiasmou por essa história da astrologia. Aí o Olavo disse, olha, se vocês querem me chamar de astrólogo, vocês têm que chamar também a Dilma de terrorista. Porque a Dilma foi terrorista. Então, se ele, por ter sido astrólogo, é chamado de astrólogo hoje, você tem o tempo todo que for qualificar a Dilma a terrorista Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil. Ele está coberto de razão. Tem que ver qual é a sua obra. Ele tem alguma obra de astrologia escrita? Não tem. Então, vai no que ele escreveu. Ele tem pelo menos uns cinco livros. E são livros volumosos. Então, se debruce sobre a sua produção literária, científica, e diga alguma coisa sobre isso. Mas aí dizer, ah, o cara é um astrólogo. Ah, o cara convivia com três mulheres ao mesmo tempo. Tem uma época aí que ele era muçulmano. Os muçulmanos podem ter isso daí, né? E tinha também o amor naquela religião do Moroni, também tinha isso. Tinha uma poligamia, né? Que, na verdade, foi dentro de um contexto histórico da guerra. Então, os maridos iam, morriam, e as mulheres ficavam, e a religião acabou aceitando que eles desposassem as viúvas. Certo? Você podia ter sua mulher e desposar as que ficaram viúvas. Aí, as que gostaram, acharam legal, não, agora não pode ser qualquer uma, pode ser viúva, pode ser até virgem, você também pode ter desposar. Hoje já não existe mais. Então, isso é a evolução, você tem que contextualizar no tempo. Você vai para a Bíblia, está lá na Bíblia falando de escravos, né? Então, hoje não tem mais escravos. Então, tudo tem que ser contextualizado. Então, sei lá como é que ele deu conta dessas três mulheres, se tinha parado ou não, sobre o intelectual. Olavo de Cavalho? Hã? Pois é. Olha aqui o seu Inocencio Orlando, o nosso querido ouvinte Inocencio Orlando, dizendo, minha esposa, o Ben estava falando há pouco sobre isso, minha esposa iniciou ontem um mestrado na área de educação. Coitado. Ficou muito triste. Escutou dos professores e dos alunos um monte de baboseira. Tipo, todo mundo aqui é ateu. Um professor alemão dizer que iria embora do Brasil porque o Brasil estava regredindo. Mas eu tinha alertado que apesar da universidade ser católica, o antro era esquerdista. Aliás, por falar de universidade católica, a primeira universidade do mundo foram os católicos, foi a igreja que fundou. E tem várias universidades, vários colégios. André Lima Ramos, parabéns no excelente comentário a respeito da educação. Precisamos urgentemente mudar o conceito educacional no Brasil. Sem dúvida. Porque não deu certo. Não deu certo. Está provado que não deu certo. Alguma coisa está muito errada aí. Porque precisa de muita incompetência para a gente ter o resultado que temos hoje. Alexandre Viana, bom dia. Inocencio Orlando. Minha esposa iniciou um curso de mestrado. Ah, ok. Era só corrigir. Mas já tinha corrigido. O Otacílio Aguiar. O que está acontecendo? Ah, isso aqui a gente já viu. Ela inicia. Bom dia. O José Soares. Bom dia, Luciano André e Renato. Bom dia, amigo. O Márcio Borges. Quer falar sobre a vitória do Fortaleza. Já foi falado aqui. Eu não gosto de falar porque dói ver o Leão ganhando de 4 a 0 e ver o Ceará perdendo de 2. Até então, viam tão bem os times cearenses. Aí você fica às vezes dizendo querendo culpar o Lisca. Não, o Lisca é doido mesmo porque ele reconheceu depois porque foi colocar o time em reserva. Mas é bom lembrar que o Ceará vinha de competições. O time estava também já... Tinha acabado de enfrentar o Corinthians. Tinha outras competições. No meio do mundo o time estava cansado. Mas daí mudar o time todo, Lisca, é muito doidíssimo o treinador só. Não, eu tinha leído o artigo, né? O artigo que foi publicado ontem. O artigo ontem? Antes de ontem. o artigoSmile, Oatigo que foi publicado ontem o Jasonheart. E aquele minuto ontem o seu comentário. E o larga de 16 mil Esse Lula, né? Bom, os ouvintes, a Sandra Cordeiro, nossa querida Sandra Cordeiro, ele está dizendo que hoje, tem lá à noite, não vai assistir, que é tarde demais, lá no encontro com o Bial, o Bial foi à Virgínia e gravou com o Olavo de Carvalho. O Simão Oliveira... Pois é, tem que ver depois, porque também nessa hora eu estou dormindo, hein? Bom dia para o Simão Oliveira, o Márcio Borges de Castro, o Almeida Júnior, parabéns, Brilhante Arrazoado, por isso que você passou pela minha indignação em respeito desse assunto, o Dr. Ângelo de Chaval, Luciano, o governo do Estado colocou milhares de redutores de velocidade nas estradas, buracos, não tem que ande a mais de 20 quilômetros, está aí, sem gastar muito, né? Ao contrário. Bom dia também para o Elias e para o Marcelo de Flecheiras, mandando um abraço para todos nós. Tem que seguir. Uma outra coisa da pesquisa ainda, viu? Está provando que essa história do Bolsonaro, quando ele faz os apelos dele nos tweets, né? E nas mídias sociais, na verdade, como disse o Ciro Gomes, serve para coesionar a sua tribo, né? O Ciro usou essa expressão horrorosa, né? Mas mantém coeso realmente. Segundo a pesquisa, né, o índice de aprovação de Bolsonaro triplica entre os seus seguidores nas redes sociais. Quer dizer, a pesquisa vem dando que o Bolsonaro cai, vem caindo, mas entre os seus seguidores, ele está mais, a coesão é maior. E tem entendido como é que está o governo do Bolsonaro. E por falar em pesquisa, e ontem o Renato falou sobre a XP, hoje a XP traz uma pesquisa, e essa pesquisa é no mundo empresarial, no mundo dos negócios, olha, despencou, assim, caiu de uma forma assustadora a Bolsonaro, né? A aprovação no mercado financeiro, tá? Que era de 70%, despencou para 28%, é mais de 50% de queda. E está quase igual ao ruim e o péssimo. O ruim e o péssimo está em 24%, e o ótimo, o bom, que era 70%. Já tinha sido de 86% em janeiro, passou para 70% em fevereiro, e agora em abril despencou total para 28%. Eu acho que é aquela percepção de que ele não estava fazendo muita coisa pela reforma da Previdência. Mas já está dando certo. A própria Miriam Leitão, olha só, a Miriam Leitão está hoje no Globo, achando que realmente vai passar a reforma da Previdência, e outras reformas virão por aí. Então isso pode trazer coisa muito boa para o Brasil, embora ela ache que, olha, eu não sou tão otimista quanto o governo. Ela já dá como certo que a reforma da Previdência, a nova Previdência, vai passar no Congresso. Aí os governistas acham que a reforma mais difícil é essa da Previdência. E que as demais reformas, como a tributária, e várias outras reformas que virão por aí, que são necessárias e urgentes também, porque é uma demanda aí, há muito tempo, represada por... O país queria... Por que o país votou no Bolsonaro? Exatamente por causa dessas demandas todas represadas. Mas são tantas, e a represada é de tal forma que não pode ser assim como um brumadinho de repente acabar com tudo, né? Vai ter que ser devagar, porque isso aqui não é a ditadura, tem que negociar com o Congresso, o Congresso tem que aprovar. E aí ela já dá como certo, como barata, a aprovação da nova Previdência, e que essas outras reformas não passarão tão facilmente quanto as de agora. Então, até para dar uma notícia boa, a Miriam Leitão dá um jeitinho de dizer uma notícia ruim, né? E aí Obrigado. A pesquisa está dizendo, triplica. Olha só como é. Para quem segue Bolsonaro nas redes sociais, a pesquisa é assim, corte, né? Para quem segue Bolsonaro nas redes sociais, a aprovação, isto é, o índice de ótimo e bom, vai a 62%. Enquanto que o geral é de 32%. O geral. Para os que não seguem Bolsonaro, 23%. Então ele pula do menor, de 23%, que é os que não seguem, para 62% de índice de ótimo e bom entre aqueles que seguem Bolsonaro nas redes sociais. Então estava correto o filho do Bolsonaro quando dizia, ah, querem que o Bolsonaro saia das redes sociais para perder contato com o seu público. Então está provado, está correto o que ele disse e ele tem que realmente manter esse contato, que hoje é a sua grande força, que lhe dá grande energia, né? É essa base cohesionada, como disse o Ciro, né? A maioria dos que seguem Bolsonaro, a maioria vê com receio informações, tanto da imprensa quanto das redes sociais. Então é uma maioria crítica, né? O outro aspecto, algumas... Não, as duas coisas eram essas, né? O que é que ele achava da notícia, o que é que achava do governo. Pelo menos esse foi um dos aspectos dessa pesquisa do Dada Folha, que está hoje no Jornal Folha de São Paulo. Para quem tiver interesse em ler. Então, vamos lá. Por que que você acha que ele não está seguindo esse caminho? Não, ontem ele falou sobre isso. Você acha que fosse um comentário em cima disso daí. Ele deu uma entrevista aos pingos nos is que eu não assisti, mas eu vi a repercussão da matéria. E que ele disse que, olha, o pessoal tende a me pressionar, caso eu esteja bem, a partir pela reeleição. Mas eu trocaria a reeleição por uma reforma política. Por isso que eu te perguntei assim, mas o que é que você viu para achar que ele não está indo nesse rumo? Então eu acho que ele disse, olha, eu trocaria. Eu não iria para a reeleição se o Congresso aprovar uma reforma política. Que é outra reforma. Nós estamos carentes de reforma. Está tudo muito ruim no Brasil. É, mas ele pode abrir mão, sabe? Ele pode botar a carta na mesa. Olha, eu não vou para a reeleição, mas se nós aprovarmos essa reforma, essa reforma política, eu abro mão da reeleição. É interessante isso daí, né? Na frente dessa reforma tem muita coisa. Reforma... Porque hoje, sempre que se fala de reforma política, a gente confunde. Mexe em alguma coisa no eleitoral. O eleitoral é apenas um aspecto dentro da política, da reforma política, né? Eles reformam lá alguma coisa no eleitoral, toda a eleição muda uma coisinha, uma coisa cosmética, mas não se aprofunda na reforma política, que há muito tempo... Aliás, o meu querido deputado, o professor Teodoro, já escreveu sobre isso. E ele dizia que a reforma das reformas, na verdade, era a reforma política. E ele tinha razão. E sempre foi adiada. Sempre se falava, sempre que tinha uma crise, se dizia da necessidade de uma reforma política. Mas ela foi tão adiada quanto falada, quanto expressa da sua necessidade. Sempre foi adiada, nunca se fez. Então, se houvesse essa reforma política, seria um grande ganho do Bolsonaro. E aí sim, eu não sei, eu concordo com você. Eu acho que se está bem e houver uma pressão, não tem porquê dizer, ah, eu vou sair, vou entregar de mão beijada, né? Deixa eu dar um bom dia aqui para os nossos queridos. O Auriclécio Macedo, a Sandrinha Valéria, né? Como educadora, ela é uma educadora, grande esperança e expectativa positiva em relação ao novo ministro da educação. Diz que Deus o abençoe. O Eufrásio Francisco, essa Miriam Leitão é pior do que uma ferida na perna com a galinha beliscando. É um pó. Bom dia para a querida Jane Azeredo, para a Maria de Jesus Castelo, para o Eufrásio Francisco, para o Alexandre Viana e para o Adriano Ribeiro. Grande abraço, Adriano. Regina Sena, um beijo para você, carinhoso, querida. Bom dia também para a Helena Soares. É muito arrogante, né? É muito cheio de sapiência, que ela sabe tudo, né? É uma postura ruim. Já nós precisamos de muitas reformas nesse país. É verdade, né? Da forma como a gente precisa de reformas individuais. Aliás, eu vi um artigo de uma filósofa, né? Ela não gosta de se chamar de filósofa, ela ensina filosofia. Catarina Rocha Monte fez um artigo sobre a gente estar nas redes sociais o tempo todo querendo mudar o mundo, aí tem essa militância para mudar o mundo. E, na verdade, o que a gente tem que mudar primeiro é assim mesmo. Eu brinco lá com o meu sobrinho lá, eu estou em Sobral, mas quando eu morava lá com os meus pais, tinha um sobrinho que morava com a gente. E ele está no novo, está enfronhado na política. Eu acho interessante, né? Muita gente nova.